Na China, aquela ponte com fundo de vidro, que foi celebrada na inauguração há apenas 13 dias, já foi fechada. As autoridades disseram que o governo estava planejando um trabalho urgente de manutenção. Mas, segundo a rede de TV americana, CNN, a ponte estava sobrecarregada por conta do número grande de visitantes. Estaria recebendo 10 vezes mais pessoas por dia do que o previsto. A data de reabertura ainda vai ser anunciada. A ponte tem 430 metros de comprimento, fica a 300 metros de altura, em cima de um cânion e liga dois penhascos na província de Hunan. A construção custou quase 3 milhões e meio de dólares. Quando foi inaugurada, foi celebrada como a mais alta e mais comprida ponte com fundo de vidro do mundo.